Os números mostram a audiência consolidada dos veículos que compõem o Sistema Sinal Verde de Comunicação. Em relação aos portais de notícias existentes na cidade, o Sinal Verde Caxias é o que mais pontuou. Os números ficaram assim. 42% acessam o portal Sinal Verde Caxias. 38% buscam o portal A. 14% preferem o portal B. 6% buscam outros portais. A pesquisa mediu a audiência das emissoras de rádio. 49% ouvem a Rádio Sinal Verde FM. 24% escutam a Rádio A. 15% ouvem a Rádio B. E 12% ouvem outras rádios. A pesquisa conferiu a audiência das emissoras de televisão. 55% assistem a TV Sinal Verde. 25% preferem a emissora A. E 20% preferem a emissora B. A população confirma o que diz a pesquisa sobre a preferência pelos veículos do Sistema Sinal Verde de Comunicação. Sempre estou ouvindo. Todo tipo de música? Todo tipo de música. Música antiga, música da atualidade. Muito boa. O veículo rádio ainda é uma boa preferência entre a população? Com certeza. Já seu Antônio Lima é telespectador fiel da TV. Sinal Verde é nota 10. O senhor está em busca de uma notícia e assiste logo a TV? Sinal Verde na cabeça, viu? Com certeza. A gente assiste direto. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Piauiense de Opinião Pública, a mostragem. Entre os dias 18 e 20 de março, 300 pessoas foram ouvidas em 60 bairros. O diretor do Instituto comentou os números. Cerca de 69.522 pessoas sintonizam a TV Sinal Verde. O que a gente pode concluir é que a TV Sinal Verde em Caxias é um excelente veículo para planejar as políticas de mídia e de comunicação nessa cidade. Para o Sistema Sinal Verde de Comunicação, os números mostram a consolidação do esforço de todos os colaboradores. É fruto de muito trabalho, né? Uma equipe compromissada com o dia a dia. A gente faz aqui um jornalismo de ética, um jornalismo de qualidade. A gente tem cuidado com o texto, com a imagem, com o que vai para o ar. E, claro, o telespectador não é bobo. O telespectador sabe definir quando recebe um produto de qualidade. A resposta está aí na pesquisa. É assim, gratificante. A gente só tem a comemorar, principalmente na rádio, né? Que são dois meses de existência e hoje estamos já o dobro do segundo colocado. E, assim, com alcance imenso. Então, o cliente chega aqui, é impossível ele sair sem uma resposta positiva e um resultado. No momento em que se fala em crise, nada melhor do que você inovar. E por que não divulgar seu produto? Então, tenha certeza que aqui você sai ganhando.